Susto na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Uma oficina de pintura pegou fogo e mobilizou o corpo de bombeiros. Dois caminhões pipa foram usados. O incêndio começou no início da noite e em pouco tempo as chamas atingiram praticamente todo o prédio. Somente após mais de duas horas, a situação estava sob controle. Ao chegarmos no local, realmente as chamas estavam altas. É na parte dos fundos dessa oficina e tem muito material combustível que aparentemente foi descartado e está uma montanha num cômodo. Nós estamos demorando para fazer esse rescaldo devido a ter muito material um em cima do outro. Então a gente está retirando e jogando água para conseguir atingir a profundidade total desse combustível. Não só os materiais de alta combustão era a preocupação dos bombeiros, mas também outro risco era iminente. Havia um risco de GLP, então tem risco de explosão devido a caloria nos botijões de GLP. Nós já retiramos eles no começo da ocorrência e agora estamos fazendo apenas o rescaldo. Pelo menos duas viaturas autobombas foram necessárias. Uma inclusive teve que ser recarregada. A troca de tubos de oxigênio também ocorreu. Apesar da ação rápida de combate às chamas, foi impossível evitar a perda de grande quantidade de material. Partes estão queimadas, estão danificadas e partes aparentemente, tem umas, eu não sei exatamente para que que serve, mas aparentemente tem partes íntegras também. É um em cima do outro, né? Então algumas partes estão queimadas, as outras partes não. Ainda hoje a oficina passaria por uma perícia técnica para poder estabelecer as causas do incêndio. Ainda não conversei com o proprietário, então não dá, eu não sei se ele sabe alguma possível causa. Da nossa parte a gente não consegue concluir nada neste momento. Com os trabalhos já de rescaldo, a princípio os bombeiros puderam admitir que as casas vizinhas à oficina não foram afetadas. Aparentemente o prédio também não seria interditado. Eu vou dar uma olhada depois na parte do telhado, mas aparentemente não houve colapso estrutural. Então quando a gente terminar os nossos serviços, terminar a ocorrência, provavelmente vou liberar para o proprietário. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.